D.P. Regas Production Podes crer que vão cair com as testa Eu consigo 1 de modelo Tuas primeiro que eu atropelo Como um jiso batam martelo Onde no vos vou sei sal Primeiro de Maio drena Segundo de Maio drena Terceiro de Maio drena Quarto de Maio drena Quinto de Maio drena Só depois que vem esses palhaços Vocês não sabem cantar Vocês não sabem falar Vocês não sabem dançar Porque o senzinho vos mata Música 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 Música